Felipe, a internet é uma terra sem lei. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação de alguém que já foi vítima várias vezes de crimes virtuais, crimes esses que permanecem impunes graças à desídia do Ministério Público, devo confessar. O que você acha de uma regulamentação do universo digital e mais? Você acha que a identificação civil dos usuários poderia ajudar a tornar a internet um ambiente mais seguro e, além disso, menos odioso? Raquel, essa é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes. Se a necessidade de ter um CPF para acessar a internet poderia solucionar alguns dos problemas que a gente está tão acostumado, tanto eu quanto você e tanta gente por aí, às vezes de crimes até mais pesados, dos quais a gente não é vítima. E eu preciso ser muito sincero para você, eu não tenho uma resposta para isso. Primeiro porque eu acho que precisa de muito diálogo de pessoas que são especialistas em crimes de internet, que são especialistas em investigação, que são especialistas também na própria antropologia envolvida, na sociologia envolvida. Será que há um limite sendo ultrapassado quando a gente faz isso? Eu não sei. Eu prefiro dizer que não sei do que dar uma resposta que eu possa me arrepender depois. Isso é uma coisa que, ao longo da vida, eu fui começando a aprender a dizer. Eu acho que, infelizmente, a gente tem hoje um despreparo, não despreparo, desculpa, foi a palavra errada, uma falta de investimento muito grande para a polícia que trabalha no combate a crimes virtuais. Eu pude ver isso de perto quando eu tive dois episódios onde eu precisei do auxílio da polícia para esse tipo de assunto. Um foi o vazamento de intimidade e o outro foi a questão das ameaças de morte. E eu pude ver o quanto essas pessoas trabalham em condições desumanas para conseguir solucionar os crimes. Muitas das vezes tendo que levar o próprio computador para o trabalho, porque o Estado não fornece o básico de computador para a pessoa que vai investigar crimes virtuais. Então, é um cenário trágico, triste e que precisa de investimento, que precisa de diálogo, que precisa ser observado e eu acredito que está sendo completamente negligenciado nos últimos anos. Eu espero muito que esse cenário mude, mas respondendo a sua pergunta, eu não sei. Porém, a polícia chegou muito rápido aos hackers de Araraquara, por exemplo, quando se tratou do vazamento de conversas de uma autoridade. Nós somos cidadãos comuns, então, somos tratados de forma diversa, infelizmente.